Hoje, nesta conversa, nós vamos falar de funções que estão envolvidas no ser criadora de bijutaria. O que é que isso implica? O que é que isso envolve? O que é que tem que se fazer? A criação de bijutaria não se limita, única e exclusivamente, à produção da peça, à criação do design, à junção daquilo que são os vários elementos para construir um colar, uns brincos, uma pulseira, o que for. Então, não é só isso, porque se fosse só isso, era de facto maravilhoso, não é? Passaríamos o nosso tempo a fazer aquilo que mais gostamos. Mas depois, há outras tarefas que têm que ser feitas para que aquilo que nós criamos possa ir parar à mão de alguém e alguém usar, alguém sentir satisfação com aquela peça. Portanto, há muito mais coisas envolvidas do que propriamente só criar as peças e fazer o seu design e a sua montagem. Por isso, é de facto muito importante organizar o tempo que nós temos, a nossa rotina, nas várias funções que implicam essa criação das peças na nossa marca. Então, e que tarefas são estas, que funções são estas que a criadora de bijuteria também tem que fazer? Ela acaba por ser a pessoa que sonha, de alguma forma, em criar esta ou aquela peça, em conseguir fazer com que a sua marca cresça, com que a sua marca seja conhecida, seja popular. De facto, ela é a sonhadora numa das partes das suas funções. Ela tem que procurar inspiração, ela tem que se informar sobre as tendências de moda, ela tem que saber sobre as tendências de cores. Portanto, há informações que ela tem que pesquisar. Ela tem que ser pesquisadora e investigadora para poder inspirar-se e criar, então, os seus designs, as suas criações, de uma forma enquadrada em tudo o resto, obviamente. Portanto, além da sonhadora, ela é investigadora. Depois, também vai estudar, porque nenhum trabalho funciona se nós não nos aperfeiçoarmos. Portanto, temos, obrigatoriamente, que ir estudando para que, cada vez melhor, as nossas peças sejam mais elegantes, mais bonitas, mais apelativas, mais bem acabadas. Nós temos que estudar as técnicas, temos que aprimorar essas técnicas, temos que procurar saber se é possível fazer melhor do que aquilo que estamos a fazer. Portanto, há aqui uma série de cuidados com o estudo, na prática, daquilo que é preciso saber para melhorar. O intuito aqui do estudar é melhorar a produção da peça, melhorar o acabamento, melhorar o design. Portanto, é, de facto, um trabalho de pesquisa intenso e de estudo intenso. Porque só melhorando, só aprimorando cada vez mais as suas peças, elas vão adquirindo cada vez mais valor. E atenção, quando eu falo aqui em valor, eu não estou a falar de preço, estou a falar do valor que a peça acaba por adquirir quando tem um trabalho cuidado, quando tem uma produção realmente cuidada. E também a criadora de bijutaria é aquela que vai conhecendo ao longo deste estudo cada vez mais formas diferentes de trabalhar os materiais que utiliza, como é que os pode trabalhar, por forma a que resulte numa peça mais elegante, mais apelativa, que cativa o nosso cliente-alvo. Então, este estudo é, vamos pôr assim, contínuo ao longo do tempo. Eu vou produzindo as minhas criações, mas ao mesmo tempo vou criando, então, também, a par com isso da criação, vou criando aqui um hábito de estudo. Hoje vou estudar mais aprofundadamente sobre determinada técnica, vou experimentar fazer de outra maneira, vou tentar juntar materiais que não tinha pensado juntar. Portanto, tem que haver aqui sempre presente um estudo, uma investigação que nos leva a fazer diferente e a aprimorar aquilo que nós já fazemos. Próximo exercício